Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, se inscreve aí, deixa o likezão, me segue lá no meu Instagram Se você não sabe como me enviar o link, pode estar podendo fazer o react, rapaziada É só através do meu Instagram que eu vou estar vendo o que vocês estão me mandando Eu vou estar fazendo o react na mesma hora, rapaziada Hoje eu vou estar fazendo o react na música do Bialzinho, MC Pose do Rudo, MC Rian e Salvador da Rima Conexão RJ com SP, mais bravo, né, o Beat, né, rapaziada O nome da música deles é Silvio na Fé do Pai Vamos ver como é que tá essa pedrada, tudo respeito, né, rapaziada Porque vindo desses caras, conexão que nunca fale, SP e RJ junto É, hit, porra, vamos que vamos, fé em Deus Vamos ver como é que tá essa pedrada Hum, eu começo o dia com esse beat já Com brinde a nossa vitória, a nossa família E pro meu senhor, toda honra e glória Soldado valente, gosta a chapa quente, mas independente Eu sigo na fé do Pai Se for contra nós, inimigo cai Tô sempre nativa de tão pra trás Meio desconfiado, sempre quero mais E a danadinha quer sentar pro Pai Da vida de artista, ela me cobiça Se me vir na pista, quer tirar foto Adoro essa vida, a buceta que pisca E ela se malvado, patrocina a frutaria E ela se quer sentar pro Pai Cara de vagabundo com boné pra trás Fuma nada brabo, eu só quero paz As ruas do complexo me deixou sagaz E a vida me ensinou nunca ficar pra trás Então deixa, deixa a inveja falar O que? É o pose Nossa Nossa É o pose Hoje ela conhece o perigo Isso que sabe dos meus artigos Que dela eu virei vício Sobe no robô, vem dar um giro Coração gelado abaixo de zero E na boca dela eu sou o rei do certo Por onde eu passo fazendo sucesso Hoje eu tô de boa, mas você é flexo E na rua do rodão na madrugada Fazendo dinheiro usando minhas palavras Vagabundo não entende nada A danada joga na minha cara Conta do beat tá estorfada Hoje eu tô de fera no Brasil inteiro Fazendo dinheiro, cadê meu isqueiro? Não ataca fogo no balão Mas não tapa peça, aspiranha que é o malvadão Tudo de lacoate, dede de cordão A esclama do meu pescoço avaliado E uma mansão Não se iludina Eu sigo na fé do pai Se for contra nós inimigo cai Tô sempre nativa de tão pra trás Meio desconfiado sempre quero mais E a danadinha quer sentar pro pai Rei da Revoada sonham dela Terror deles bem inveja o meu progresso Nem sabe o que eu passei Peguei a vela pra marola de frente Alma continua As melhores prades Férias hangados Mas só Deus sabe o que eu passei Pra tá nesse patamar Viver nessa vida de erro Foi difícil eu suei Minha mãe viu quanto eu lutei Enquanto vários julgavam Dizendo que era impossível Reencontei Nós é o momento E as piranha pede Teto solar aberto E nós ouvindo o Kevin Tá morando com Deus E você faz maior falta Grande companheiro Teto nas minhas revoadas Vejo a GSP na madrugada Fazendo dinheiro Nós gasto em bancas da nada Tubarão voando mais que a NASA Cor de marrento, piquete e maia Roncando o sonho das taradas É que elas me cobram Se eu sofrer até assédio Tubarão famoso igual o Michael Jackson Que Deus abençoe a tropa mais e mais Independente disso eu sigo Eu que sigo na fé do pai Se for contra nós inimigo cai Tô sempre nativa de campo atrás Meio desconfiado sempre quero mais E a danadinha quer sentar pro pai Atividade, puta sagacidade Eu só quero paz pra todas as comunidades Vários amigos que se foi me deixaram saudade Peço a Deus de cima que me proteja e me guarde A vida a gente leva sempre na humildade Na prática a gente mostra que é simplicidade Em SP e capital eles voltam de ré Pros morador da Tiradente eu quero amor e fé Eu mesmo já presenciei fita chapa quente Na zona leste o crime rola em todas as esquinas Nós tá construindo o futuro através do presente Pros menos ir largar a peça pra fazer uma rima Aprendi que favela é tudo a mesma fita Tudo moleque esforçado de história sofrida Do jacaré manguinho pra ir vir lá pro dente Na Alemanha e no capão e lá na Tiradente Um menor empinando o pipe e outro carregando o pente A mercer das opções que vocês entregam pra gente Eu sigo na fé do pai Se for contra nós inimigo cai Tô sempre nativa de tão pra trás Meio desconfiado sempre quero mais E a dona Dia quer sentar pro pai Eu acho que essa música ficou muito boa pelo tom de voz dele ser um tom muito diferenciado Realmente cada um já passou pelo sufoco né rapaziada do não passado E hoje em dia eles estão podendo desfrutar do corre dele Do bagulho que eles fizeram pra estar ali hoje Foi difícil pra chegar né rapaziada Mas nada é impossível né mano E foi muito me arrepiou tá ligado Quando o Rian falou Fez homenagem ao Kevin ali Não sei se vocês perceberam a parte de uma letra Contra o celular baixado e ouvindo o Kevin Tá ligado rapaziada Então muito foda É sempre ele O Kevin merece ser lembrado né rapaziada O Kevin nunca vai ser esquecido né rapaziada E mano Salvador também colocou uma parte na letra ali muito impressionante Passando uma visão pelo menino menor Porque o menino tem que largar a peça pra fazer rima E muito foda Admiro demais quando eles conseguem fazer esse tipo de música assim dando conselho E o Pose e o Bielzinho Puta que pariu viado O máximo respeito do mundo Pose chegou É o Pose Patricinha Pô tá maluco mano Pose canta muito A voz dele é muito diferenciada tá ligado Qualquer beat lento assim Se de beat lento A voz dele vai se destacar muito viado tá ligado Então eu gostei demais mano Bielzinho Ele também é bravo demais Ele na minha opinião Ele é muito foda Ele de início assim ele é muito foda Como início Como ele pega um refrão Ele é muito foda A bateria é muito impressionante Ali também o que ele colocou na parte dele Eles ficaram muito foda Não gostaria mais dessa música Se inscreve aí Deixa o likezão E é isso rapaziada É hit porra É até 2.500 Fé em Deus rapaziada Me segue no meu Instagram A gente tem mais de 10 mil lá Valeu fé em Deus Até o próximo vídeo